Ae, tem várias equipes na cena, certo? Mas equipe sem nós, sem festa é a braba do momento, porra Equipe sem nós, sem festa É as Guguda sem nós Vai jogar o bombom pra cima, vai jogar a bunda pra baixo Vai jogar o bombom pra cima, vai jogar a bunda pra baixo Vai jogar o bombom pra cima, clima ficou bom, clima ficou quiet, porra Equipe sem nós, sem festa Apoio Game Over Fast Car Alô DJ, trouxe bala pra nós Eu quero ficar louco, até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar louco, até perder a voz Eu quero ficar louco, até perder a voz Equipe sem nós, sem festa Volta, volume 4 Aqui no bailão Vai levar, levanta a mão Vai levar, levanta a mão Vai começar a brincadeira, vem mulher pra aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você caidete, 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 caidete Quero ver você caidete, 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 caidete Afirma a trinca, mas não quebra Leite em Votávio, a vibe que contagia a galera No pique do Gustavo da VS, caralho Boa noite, piranhas do baile Boa noite, piranhas do baile Boa noite, piranhas do baile No baile Equipe Sem Nóis, Sem Festa Volume 4 É as Gugudas Sem Nóis Eu sou colocadinha, sou colocadinha Colocada, colocada, deduda, taxa Make Colocada, colocada, deduda, taxa Make O brabo tem nome DJ وتávio Coloca aí o benedinho de Lola Coloca da, coloca da, tenta, tosseira aqui Coloca, coloca da, tenta, tosseira aqui Só colocadinha, só colocadinha Coloca, coloca da, tenta, tosseira aqui Tem os tabus da VS que comandam a porra toda Tem os tabus da VS, tem os tabus da VS Equipe sem nós, sem festa Apoio Game Over, Fast Car Os AB barulhando essa vela, vem louca de bala e elas perdem a noção Ele é o jeito que ela desce cateca pra menor do doze e apaga o babão Vai para não, para não, para não Olha o jeito gostoso que ela sente e quica tripando na pica em cima do colchão Paz mena do belly funk, praquela do vomitão Que fica afrontando com cara das inimiga Desce que com a trave fica, desce que com a trave fica Mas mostra pra ela que é bandirinha mais pica DJ Otávio, a vibe que contagia a galera É para não, 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 olha o jeito gostoso que ela sente que fica fodida e Deus abre ela paga um babão, olha o jeito gostoso que ela sente que fica fodida e Deus abre ela paga um babão, olha o jeito gostoso que ela sente que fica fodida e Deus abre ela paga um babão, o moleque é brabo, é ele mesmo, todo mundo já conhece, É o DJ Rafinha, o brabo do Mar dela Equipe sem nós, sem festa Tu anda com nós ou tu corre de nós? Em casa eu sou casado, lá fora eu sou solteiro Em casa eu sou casado, lá fora eu sou solteiro Troquei minha aliança pelo lançar no ponteiro Vou te arrastar pra trita e vou te comer no beco Vou te arrastar pra trita e vou te comer no beco Vou te arrastar pra trita e vou te arrastar pra trita e vou te comer no beco Ai TG, assim tu me machuca O brabo tem nome, é J. J. Otávio Em casa eu sou casado, lá fora eu sou solteiro Em casa eu sou casado, lá fora eu sou solteiro Troquei minha aliança pelo lança no poteiro Vou te arrastar pra tritar e vou te comer no beco Vou te arrastar pra tritar e vou te comer no beco E bota a boca sem medo Vou te arrastar pra tritar e vou te comer no beco E bota a boca sem medo Vou te arrastar pra tritar e vou te comer no beco Vai te comer no beco Vai te comer no beco Vai bota, 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 bota a boca sem medo Vou te arrastar pra tritar e vou te comer no beco Vou te arrastar pro meu, vou te arrastar pro meu Vou te arrastar pra vida e vou te comer no bobo Ai TG, assim tu me machuca TG, assim tu me machuca